Hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto muito sério. Todo começo de ano, quando começam as épocas das chuvas, surgem surtos de dengue. E existem coisas que a gente não só pode, mas deve fazer na nossa casa pra evitar que esse mosquito se reproduza e deixe mais gente doente. Por isso, hoje, a gente reuniu dicas pra você evitar que o mosquito da dengue se reproduza dentro do seu jardim. Bom, antes de tudo, vamos entender melhor como é que essa doença funciona. A dengue, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Você já deve estar careca de saber como que dá pra identificar ele, né? Ele é um mosquito pretinho que tem listrinhas brancas no corpo, nas pernas e na cabeça. Existem outros tipos de mosquito que têm essas características, mas na dúvida, ó, mata! Esse mosquito geralmente aparece nas horas da manhã e no fim da tarde. Ele voa abaixo, então a picada dele geralmente acontece nos pés e nas pernas. E diferente do mosquito tradicional, a picada dele não coça, não fica aquele inchaço assim. E quais são os principais sintomas da dengue? São febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, vômito, diarreia. Então, se você estiver se sentindo mal, se você tiver algum desses sintomas, corre pra um médico e vê como se tratar. Como todo mundo sabe, o mosquito fêmea do Aedes aegypti é quem carrega a doença. E ele põe os ovinhos em água parada. Então, no geral, pra evitar a propagação da dengue, tampe a sua caixa d'água, não deixe a água parada em recipientes sem tampa, tipo garrafa pet. Você pode também colocar um pouco de água sanitária do ralo da sua casa, pra evitar que ele se reproduza na água que fica parada no ralo. Enfim, várias coisas. Mas hoje a gente vai focar no nosso jardim. Então, aonde é que o mosquito da dengue pode aparecer dentro do nosso jardim? Primeiro de tudo, no bendito do pratinho. Pratinho. Sabe aquele pratinho que fica embaixo do seu vaso? Aquilo só serve pra água que você molha a sua planta naquele vaso escorrer, e não molhar o seu móvel lá, o lugar que ele tá. Então, se o lugar que a sua planta tá não tem problema de ficar molhado, tira o pratinho, não tem necessidade. Agora, se você deixa esse vaso em um móvel que pode manchar pro ponto da água, então o ideal é, molha a sua planta, espera assim uns 10 minutinhos, que aí a água já vai ter escorrido toda, pega a água do pratinho e despeja. Ai, mas eu sou muito esquecida, vou esquecer a água do pratinho. Beleza. Então você enche o seu pratinho de areia grossa, porque desse jeito a água vai ser absorvida pela areia e não vai ficar lá parada pro mosquito botar o ovinho dele. Ou, foque nos vasinhos, tipo esse aqui. Esse aqui é da Nordic Green. Ele é um vasinho furado, ó, a água escorre por aqui e a água fica aqui no prato. Mas ela fica vedada, ó. Esse pratinho, ele fica vedado. Que aí se você esquecer que a água tá aqui, não tem problema. A hora que você lembrar, você despeja, mas o mosquito não vai conseguir ter acesso aqui. Um outro ponto que a gente tem que olhar é pra quem tem bromélias em casa. A bromélia, como a gente sabe, ela é uma planta que ela é coroada, assim, né? Então, tanto as folhas quanto a flor dela faz este movimento aqui, e o que acontece, quando chove, quando você rega, aqui onde tem a junção das folhas, fica acumulando água. É uma quantidade mínima de água? É. Mas se a gente puder evitar, não tem por que não fazer, né? Então, se você tem uma bromélia em casa e ela estiver num vaso, depois que você regar, depois que caiu uma chuva e você ver que tem água parada nela, só dá uma tombadinha pra água escorrer, ou se você preferir, se você quiser, se tiver cunho, melhor ainda deixar esse vaso entombado permanentemente. Então, vira ele assim, vira ele assim, num ângulo que a água não vai ficar parada, coloca com uma coisa aqui embaixo, uma pedra, alguma coisa pra apoiar, que aí a água vai escorrer direto. Agora, se a sua bromélia estiver plantada no jardim e não tiver como tombar ela, o que você pode fazer é molhar ela com um pouco de água sanitária diluída na água. A proporção é de uma colher de água sanitária pra um litro de água. Com essa proporção, essa água não é própria pro mosquito da dengue plantar os ovinhos, e essa quantidade de água sanitária não vai prejudicar a sua planta. Agora, uma outra coisa que a gente tem que estar de olho também, são nas plantas aquáticas e essas plantinhas que a gente deixa direto na água. Aqui, no caso, eu tô criando uma muda do alecrim. A gente já fez aqui no canal um vídeo mostrando como se faz muda de alecrim. E, por acaso, gente, sim, esse aqui é o alecrim, que a gente fez muda no olho de óleo também, que já tá a raiz dele. Se você quiser aprender como se faz muda de alecrim, eu vou deixar o vídeo linkado aqui no card. Se você tem, assim, um copinho que precisa ficar com água pra você criar muda de uma planta, ou se você tem aquelas plantas que você cultiva direto em água, tipo o Ambu da Sorte, o próprio Antúrio. O ideal é que a água desses vasos seja trocada a cada três dias e que o seu vaso ou recipiente seja higienizado. E muito importante, tá, gente? Se você perceber que na água dessa sua planta já tem rovinho, já tem larvinha de mosquito, despeja essa água em algum lugar, mas não para por aí. Joga a água sanitária nesse ralo pra ter certeza que esse maldito não vai sobreviver, tá bom? Ou você pode também colocar um pouco de água sanitária na água da sua planta. Uma colherzinha de água sanitária pra um litro de água. Desse jeito, o ovo do mosquito da dengue já não vai conseguir se desenvolver. Uma outra dica, gente, que a gente deixa aqui, pra você poder cultivar essas suas plantas que precisam sempre de uma umidade muito grande no sol dela, é colocar elas num vaso autoirrigável. E tem muita gente que vem nas nossas redes sociais com essa dúvida se o nosso vaso autoirrigável, a tá um mosquito da dengue. E a resposta é não, gente. Ó, eu vou pegar ele aqui. Esse aqui é o vaso de corn, que a gente vence na loja da brota. Aqui é o reservatório de água desse vaso. A água fica aqui dentro e a planta fica aqui por cima. Então, ó, isso aqui fica lacrado. Não tem como o mosquito entrar. Aqui fica o visor, ó. Ele é de acrílico. Aqui também tá totalmente lacrado. Então, pode colocar essa plantinha aqui sem medo, que não vai vir um mosquito da dengue. Ele não vai conseguir se reproduzir aqui dentro, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o vaso de corn, a gente fez um vídeo explicando direitinho como é que ele funciona, desde como ele chega na sua casa, até como ele funciona, como você planta, como você faz pra encher o reservatório. Eu vou deixar ele linkado nesse card aqui. Bom, e por último, agora eu vou deixar aqui uma listinha de plantinhas que afastam o mosquito da dengue. São plantinhas muito comuns que você pode ter em casa e que o cheiro delas afasta não só o mosquito da dengue, como outros tipos de mosquito, que são as ervas aromáticas. Então, lavanda, manjericão, hortelã, alecrim, todas essas ervas aromáticas que têm um cheiro forte, elas vão repelir o mosquito. Mas assim, gente, isso é só pra ajudar um pouco, tá? Não adianta você encher a sua casa dessas plantinhas e deixar a água parada por aí e não seguir o resto das dicas que não vai adiantar nada, tá bom? Bom, gente, essas foram as dicas do vídeo de hoje pra você manter o seu jardim sempre irrigado, sempre lindo, só que sem deixar a água parada aí atraindo um monte de mosquito, tá bom? Comenta aí quais dessas dicas você já seguia pra combater a dengue. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma